Hoje, Sr. Presidente, nós completamos 120 dias da instalação desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Estamos aqui trabalhando para contar a história, para que os brasileiros conheçam o que aconteceu nos porões da gestão dessa crise e o que, infelizmente, movia nossos governantes. Entre atravessadores, pedidos de propinas, empresas corruptas e negacionismo criminoso, perdemos, nesses 120 dias, 180.505 vidas de brasileiros, enquanto desvendávamos fatos graves e tínhamos acesso a documentos que comprovam verdadeiramente que vidas era, infelizmente, o que menos importava. Em média, foram 1.504 vidas perdidas por dia nesse período, nesses 120 dias. E nós, Sr. Presidente, correndo contra o tempo para dar as respostas necessárias, já conseguimos, nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, e o trabalho de V. Exª foi fundamental para isso, muitos resultados, muitas coisas. Graças à luz colocada pela CPI, o governo foi obrigado a mudar de conduta, que o governo de V. Exª cancelou o contrato fraudulento da Covaxin, resistiu, depois, pressionado, suspendeu e, depois que a Barat Biotec discredenciou a Precisa, teve, afinal, que cancelar o contrato da Covaxin, a mais notória corrupção, nesse submundo da aquisição de vacinas a atravessadores. Demitiu servidores que pediam propinas, cancelou negociações com atravessadores, comprou vacinas, parou de alardear sobre a fraude do tratamento precoce, fez influenciadores e sites de fake news apagarem postes que agravaram, infelizmente, a pandemia, fez até, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o filho negacionista do presidente se vacinar e postar nas redes sociais. Ainda falta muito. O negacionismo do presidente e a conduta criminosa do governo, a quem caberia salvar vidas, deixam marcas difíceis de sanar. Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, seguiremos com o nosso trabalho e, no próximo mês de setembro, na segunda quinzena, entregaremos o relatório aos brasileiros para que o conheçam, conheçam os fatos e também os seus verdadeiros responsáveis. Eu aproveito também a oportunidade, Sr. Presidente, antes de começar a fazer as perguntas, e peço a atenção da Comissão Parlamentar de Inquerto. Eu estou propondo ao presidente da Comissão o acréscimo de mais três nomes no rol de investigados dessa Comissão Parlamentar de Inquerto. do Sr. Roberto Ferreira Dias, do Sr. Emanuel Cattori e do Sr. Francisco Emerson Maximiano. Em função do avanço da investigação, das provas coligidas, dos depoimentos prestados, nós elevamos a condição dessas pessoas à condição de investigados dessa Comissão Parlamentar de Inquerto. Passo as mãos de Vossa Excelência, Sr. Presidente. Não, desligue. Obrigado. Passo as mãos de Vossa Excelência.